Oi, pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Vanessa e hoje nós vamos comparar os lápis Prismacolor Premier com os lápis de cor Supermina da Giotto. Vocês me pediram muito essa comparação, então vamos lá! Bom, gente, vocês sabem que eu não fiz amostrinha de cores dessa caixa, né? Nem pretendo fazer. Então, eu peguei aqui a minha amostrinha do Giotto e eu vou tentar achar alguns lápis, né, com a cor parecida. Tô querendo pegar algumas coisas pro verde e pro roxo hoje. Então, eu vou abrir essa caixa aqui. Quero aproveitar também pra mostrar pra vocês. Então, acho que eu vou ter que pegar uma folhinha aqui pra testar. Ah, aqui tem uns verdes. Então, vamos ver o que eu acho parecido com os verdes que eu tenho aqui. A câmera tá meio torta, gente, mas agora vai ficar assim mesmo. Deixa eu pegar um pedacinho de papel que eu tenho aqui. Tinha deixado um pedacinho de papel aqui. Acho que tá dentro da minha agenda. E eu vou procurar alguma coisa que seja parecida. Pior é que hoje tá tão escuro aqui, mas vamos lá. Eu queria alguma coisa próximo desses dois tons aqui, ó. Desses tons bem básicos de verde. Vamos ver o que eu acho aqui. Aqui, ó. Peguei esse tom de verde que é o Spring Green. Ele é bem parecido com esse aqui, que depois eu já vou separar. Agora eu quero pegar uns maques que sejam parecidos com esse. Deixa eu ver. Esse aqui é bem parecido com esse Emerald Green. Eu sei que tá meio torta a câmera, gente, mas eu já deixei ela pronta pra quando eu subir aqui a minha pranchita. Esse aqui é muito parecido com o Emerald Green 19 do Giotto. Esse é o Grass Green. E eu queria muito achar um parecido com esse. É, eu acho que o que chega mais perto do Green do Giotto é esse aqui, que é o Apple Green. Então, beleza. Selecionei aqui de verde esses três tons do Prismacolor. Gente, eu vou me organizar pra fazer uma tabelinha de cores. Então, eu selecionei aqui do Prismacolor o Spring Green, que é o mais clarinho, o Apple Green e o Grass Green. E agora, eu acho que eu vou selecionar um azul mais escuro. Nossa, esse aqui é bem intenso. Olha que lindo, gente, esse tom de azul. Esse é o Copenhagen Blue, que eu vou depois, que eu vou comparar com esse 25. Então, por enquanto, eu selecionei essas cores e vou separar as do Giotto também. Beleza. Então, eu separei essas cores aqui da Giotto, que é o 25, o 19, o 18 e o 17. Então, eu vou colorir esses dois besourinhos aqui. Eles não são muito parecidos, mas tudo bem, gente. Pelo menos, eles estão um do lado do outro pra gente identificar. Então, esse aqui vai ser o Prismacolor e esse aqui vai ser o Giotto. Então, beleza. Eu vou começar aqui pegando o meu Prismacolor mais clarinho e vou começar a passar nele quase que inteiro. E, gente, muito macio, né? Não tenho o que dizer. A única coisa é que hoje tá tão escuro aqui, o dia tá tão escuro que talvez eu borre tudo, mas tudo bem. É extremamente macio. Vou apontar, vou deixar a ponta bem fininha. Deixei a ponta dele bem fininha. E vou pintar aqui os detalhezinhos do besourinho. Ai, meu Deus! Olha o que aconteceu. Gente, isso aconteceu já com vocês? Será que é porque eu apontei muito fininho e ele é muito macio? Porque você vê, e eu nem apertei, hein? Vocês podem ver que não é que a ponta tava quebrada. Ela, tipo, amassou e se desfez. Ai, que dó! Vamos aproveitar. Não, não vou. Ai, gente, bem do verde. Por isso que eu não gosto de usar... Eu uso muito verde pra pintar aves, né? Olha o que aconteceu. Bom, tudo bem. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar um apontador pequenininho. Vou pegar aqui meu apontador pequenininho, que eu amo, da Molin. E eu não vou pegar aqui o buraquinho maiorzinho, que deixa a ponta muito fina. Eu vou usar esse... Quer dizer... Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô enxergando, gente. Tem um buraquinho grande que deixa a ponta mais fina e esse aqui deixa a ponta menorzinha. Então, vou usar esse aqui. Vou apontar de novo. E eu não vou deixar ele com a ponta muito fininha. Eu vou deixar ele com a ponta assim mesmo, gente. Pra não quebrar. Que eu acho que quebrou, porque ele é muito macio, né? Aí, quem tiver acostumado a usar o Prismacolor, me fale se vocês acham que quebrou. Porque eu deixei a ponta muito fininha. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Prismacolor, porque diz que quebra toda hora, né? E agora, eu não lembro se os outros testes que eu fiz do Prismacolor quebrou alguma ponta. Bom, beleza. Fiz aqui uma base bem... bem por cima. E agora, eu vou pegar aqui meu lápis da Giotto e vou fazer nesse besourinho. Então, vamos lá. Já vamos... já tô começando a sentir a diferença. O Prismacolor é muito mais macio que o Giotto. O Giotto, ele é mais... ele... Depois de você usar o Prismacolor, parece até que o Giotto é um lápis mais durinho. Sendo que não é, né? É super macio. É que o Prismacolor realmente é uma manteiga. E o que já dá pra ver aqui, pra perceber a diferença, é aquilo, né, gente? O Giotto, ele é muito mais translúcido. Ele tem também... ele é muito pigmentado. Mas ele não deixa aqui a pintura tão opaca quanto o Prismacolor, né? Ele não chega a clarear muito as linhas do desenho. O Prismacolor, ele chega a deixar cinza as linhas do desenho. E o Giotto, não. Ele é muito, muito mais translúcido. Mas é muito mais macio também. Ai, tô passando hoje tudo por fora, viu, gente? Que tá muito escuro. E eu não vou ligar a luz, porque senão a câmera estoura. Então, eu tô aqui fazendo um degradezinho, gente. Mas eu tô achando que essa cor de verde é muito próxima do verde mais clarinho. Então, eu não tô conseguindo muito efeito, não. Vou vir, então, com o meu verde mais escurinho. E vou tentar fazer esse... Tentar não, né? Vou fazer esse degradezinho. E, gente, é aquilo que eu já falei, né? Esse lápis é extremamente macio. Parece uma manteiga, ó. Já passei tudo pra fora. Mas ele é extremamente macio. Quando foi que eu usei ele? Ah, eu usei nesse, né? Até esqueci. Pra quem gosta de lápis macio, Prisma Color é maravilhoso. Fazendo aqui um degradezinho. Então, eu já tô usando direto o verde mais escuro. Porque o outro também era muito... A cor era muito próxima. E é um desenho muito pequenininho. Se fosse um desenho maior, aí sim. Acho que eu ia conseguir fazer um degradê mais suave, né? Mas nesse caso, que é um desenho muito pequenininho. Acho que vir com o mais escuro é mais negócio. Então, tô conseguindo misturar super bem as cores. Tô conseguindo fazer um degradê bem bonito. Então, não tenho o que falar mal por enquanto. Eu acho que tá bem ok. A única coisa é que ele é muito macio, né? E esse é um desenho muito pequenininho. Pro meu gosto, eu prefiro um lápis mais durinho. Pra um desenho muito pequeno. Mas eu ainda quero trazer alguns vídeos com desenhos maiores. Beleza. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer com o Giotto. E, gente, eu vou pular aqui, então, esse verde intermediário. E já vou vir com o mais escuro. Pra gente ter uma comparação mais parecida. Então, a facilidade que eu acho no Giotto, é que como ele é macio, é um lápis muito macio. Mas não é tão macio como o Super Soft. Como eu tô fazendo esses desenhos menorzinhos, eu tenho mais controle na hora da pintura. Olha, eu falando Super Soft. O Prismacolor é bem mais macio que o Giotto. Ah, bem mais macio? Será? É mais macio, gente. É consideravelmente mais macio que o Giotto. E é o que eu falei, né? O Prismacolor, ele é muito, muito mais opaco. O Giotto, ele é bem mais translúcido. E aí, isso vai de gosto. Eu gosto de lápis um pouco mais translúcido. Mas isso é gosto. Vou deixar bem apontadinho. Isso é totalmente gosto pessoal. E assim, se você pode ter os dois, né? Por que não? Então, ó. Deixei a ponta bem fininha e... Consigo fazer mais detalhes com o Giotto. E ó, não quebrou. Eu já, eu estou apontando os meus lápis, né? Eu não sei se eu tive alguma quebra do Giotto, assim, logo que eu apontei sem fazer força. Eu acho que não. Agora, o que eu falei, eu não sei se o que aconteceu é porque o lápis é muito macio ou se é tipo um defeito mesmo. Isso eu não sei dizer, gente. E eu não vou mais apontar o meu Prismacolor. Eu, quer dizer, por enquanto eu não quero apontar tanto. Não os verdes, né? Porque eu não quero perder. Vou vir aqui com o meu Giotto mais clarinho, que eu quero dar uma misturadinha melhor. E já vou fazer isso daqui a pouco com o Prismacolor também. Então, o Giotto, né, gente? Mistura muito, muito bem. Olha isso. O Giotto, você consegue fazer um degradê maravilhoso. Ele dá aquela esfarelada, lógico, né? Mas, gente, o Giotto realmente é um lápis muito, muito bom. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Prismacolor. Então, peguei aqui o meu verde mais clarinho. E vou dar uma misturadinha. Aqui, eu já não tô sentindo tanto necessidade de fazer isso. Mas, como eu fiz nesse, eu quis fazer. Por quê? Porque a cobertura do Prismacolor, ela é mais intensa. A do Giotto, eu quis misturar e passar por cima. Porque, como a cobertura dele é mais translúcida, o Giotto é melhor pra você trabalhar em camadas. O Super Soft, na verdade, eu só tô misturando mesmo. Mas, na verdade, nem precisaria. Então, eu acho que com o... Eu falei Super Soft, gente? Pelo amor de Deus. O Prismacolor, você consegue pintar mais rápido. Agora, eu vou pegar aqui um azul escuro. Eu vou apontar, mas eu vou apontar com este apontador. Porque eu não quero que quebre, gente. Então, ele não aponta muito bem, viu? Olha como ele ficou todo... Todo onduladinho. Não consegui fazer uma ponta fininha. Enfim, vamos ver. Vou dar mais uma escurecidinha aqui. Eu gosto bastante de escurecer o verde com o azul. E ele já tá dando uma sambadinha, né? Mas, tô conseguindo aplicar a cor, sim. Tá dando uma boa esfarelada. Mas, tô conseguindo aplicar a cor. Tô conseguindo aplicar muito bem a cor. Mais até do que eu esperava. Lápis muito gostoso de colorir, gente. Prismacolor. Olha isso. Olha como eu consegui escurecer bem. Gente, é muito macio o Prismacolor. Muito macio. E agora, eu vou pegar o verde mais clarinho. Pra terminar de misturar aqui. E olha isso, gente. Eu acho que aqui tem umas... Agora, quatro camadas. Olha a cobertura desse lápis, gente. Com quatro camadas. É um espetáculo a cobertura do Prismacolor. Tudo borrado, porque eu não tô enxergando. Mas, o importante é que a cobertura do Prismacolor Prismacolor é um espetáculo mesmo. Olha isso, gente. Quatro camadas. Acho que nem chega a quatro camadas. E olha isso que eu fiz. Então, você consegue fazer uma pintura super opaca rapidinho. Assim, rapidinho. Você consegue meio que resolver uma pintura. Agora, eu vou vir aqui com o azul da Giotto. E vou escurecer também. E sim, também tô conseguindo escurecer super bem. Agora, vou pegar o verde mais escurinho. E vou juntar esse azul com o verde. E também, gente, mistura muito, muito bem o Giotto. Muito bem. Os dois lápis, eles têm uma cobertura muito boa. A diferença é que o Prismacolor, ele é mais opaco. Então, você precisa de menos camadas, né? De passar menos vezes o lápis. E já o Giotto, ele é mais translúcido. Então, você precisa passar o lápis um pouquinho mais, assim. Mas, nada demais também. Os dois esfarelam muito, muito mesmo. E agora, eu vou pegar o meu verde clarinho aqui, pra meio que misturar tudo. E olha que lindo essa mistura de cores. Gente, tá borrado? Tá. Mas, imagina se eu tivesse fazendo um desenho... Ah, esqueci de arrumar aqui. Imagina se eu tivesse fazendo um desenho maior, pintando um desenho maior, com mais claridade. Ia ficar com mais cuidado também, né? Menos pressa. Ia ficar uma pintura muito, muito bonita. Então, é isso, gente. Esses lápis são tão macios. Eles entregam tanta cor, que eu consegui pintar mais rápido do que os outros. Então, esse aqui, eu usei os meus lápis Prismacolor. E, gente, o que dizer desse lápis? Extremamente pigmentado. Uma cobertura maravilhosa. Uma maciez incrível. O que dizer do Giotto? E extremamente pigmentado. Uma cobertura incrível, apesar de ele ser translúcido. E uma maciez muito boa também. Então, assim, eu acho tanto o Prismacolor como o Giotto ótimas opções, pra quem gosta de um lápis mais macio, que entrega mais cor. E a diferença mesmo que eu vejo entre eles, é que o Giotto, ele é um pouco mais firme e ele é mais translúcido. No meu gosto pessoal, eu prefiro o Giotto, porque eu gosto de lápis um pouco mais firme e mais transparente. Mas, tem muita gente que prefere o Prismacolor, que gosta de, assim, quanto o lápis for, quanto mais macio, mais a pessoa gosta. Então, assim, não tem um vencedor, né? O Giotto, ele é mais em conta. Ele é mais fácil de encontrar. Só que a gente só acha com 36 cores. E já o Prismacolor é mais caro. Só que você consegue comprar uma caixa de 150 cores. Então, assim, se você puder, tenha os dois. Ou então, se você gosta de lápis macio, começa pelo Giotto, vai juntando um dinheirinho e depois compra o Prismacolor. O Prismacolor tem esse lance de quebrar ponta. Muita gente reclama. Então, é uma coisa se colocar na balança também. Porque, se você receber um lote com mina quebrada, ou então com uma qualidade inferior, eu acho que vai ser mais difícil de você trocar aqui. Sendo que você consegue comprar o Prismacolor mais no mercado livre, né? Eu acho que dificilmente você consegue trocar. E tem muito artista que fala que não adianta trocar, porque vem tudo quebrado. Então, isso é algo a se pensar. O Giotto, geralmente... Eu nunca vi reclamação. Deve ter algum problema, mas eu nunca vi reclamação. Então, assim, gente. A comparação é que os dois são... O que eu tenho a dizer, assim, é que os dois são muito macios. Os dois entregam muita cor. E, pra mim mesmo, a diferença fica na questão de o Giotto ser mais translúcido e o Prismacolor ser mais opaco. Mas, olha só, essa pintura não... Assim, não tem... Depois que a pintura tá feita, não tem muita diferença. E eu não tive dificuldade nenhuma pra conseguir esses tons vivos. Então, é isso, gente. Essa foi uma comparação. Não temos aqui um vencedor. São dois lápis muito, muito bons. Eu, particularmente, prefiro o Giotto. Mas, com certeza, isso é gosto pessoal. Se você puder ter os dois, tenha os dois. Se jogue nos dois, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima comparação. É isso. Tchau! Tchau! Tchau!